Esqueça se ele não te ama Esqueça se ele não te quer Não chore mais, vem pra mim Porque eu posso te dar amor sem o fim Ele não pensa em querer-te Te faz sofrer e até chorar Não chore mais, vem pra mim Não sofra, não pince Não chore mais, meu bem Não chore mais Esqueça se ele não te ama Esqueça se ele não te quer Não chore mais, não sofra assim Porque eu posso te dar amor sem o fim Ele não pensa em querer-te Te faz sofrer e até chorar Não chore mais Já vi lá fora que faz tanto frio Me dá vontade de saber Aonde está você Me telefona Me chama, me chama, me chama Mágica, no absurdo Mágica, no absurdo Mágica, cadê você? Não sempre se vê Mágica, no absurdo Mágica, no absurdo Você tá tão vazio E a noite fica Sem saber Aonde está você Me telefona Me chama, me chama, me chama Mágica, no esporte Nem sempre se vê Lágrimas Lágrimas No escuro Lágrimas No escuro Lágrimas Cadê você? Nem sempre se vê Lágrimas Escuro, lágrima, escuro, lágrima, cadê você?